Olá, pessoal! Espero que todos estejam bem. Eu sou o professor Jerônimo, professor de inglês do Colégio Sul-Americano. Hoje nós vamos estudar a página 14 do capítulo 14 do módulo 5. E o tema de hoje será Just Recently e Lately. Então, vamos pegar nossa apostila e começar a nossa aula. Nesse slide, nós vamos trabalhar a palavra Just, que é utilizada para indicar ações que ocorreram no passado bastante recente. Ou seja, a pessoa acabou de chegar, acabou de fazer, acabou de fazer, de praticar a ação. O primeiro exemplo que nós temos é, e que eu peguei da apostila de vocês, A Aline can't answer the phone because she has just arrived from Paris. Ou seja, a Aline não pode atender ao telefone porque ela acabou de chegar de Paris. Depois, outro exemplo é, we have just known each other. Ou seja, nós acabamos de nos conhecer. O outro exemplo é, I have just seen your sister. Eu acabei de ver a sua irmã. E por último é, they have just arrived from Belfast. Eles acabaram de chegar de Belfast. Vejam então que a palavra Just é utilizada para um passado bem recente. A pessoa acabou de praticar a ação, acabou de chegar, acabou de fazer. Ok? Nesse slide nós vamos trabalhar a palavra recently, que significa recentemente. E é utilizado para indicar uma ação que ocorreu em um passado não tão distante. Ele se posiciona entre o auxiliar have ou has e o past participle, ou pode vir no final da sentença, como nós veremos. Este primeiro exemplo, eu peguei da apostila de vocês. Mom and Dad have recently gotten back from their vacation in Buenos Aires. Ou seja, minha mãe e meu pai chegaram recentemente das férias deles em Buenos Aires. Ou retornaram recentemente das férias deles em Buenos Aires. Depois temos, have they come here recently? Eles têm vindo aqui recentemente, ou recentemente eles vieram aqui. E por último nós temos, she has moved recently. Ou seja, ela se mudou recentemente. Vejam que nestes, nestas três sintensas, nestes três exemplos que nós temos, nós temos a ocorrência de um passado que não é tão distante, mas também não é tão perto quanto o just. Nesse slide nós vamos trabalhar a palavra lately, que significa ultimamente. e que representa uma ação que começou em um passado recente e que ainda está em progresso. Ele se posiciona no final da sentença. Vejam que essa palavra, lately, ele tem impactos ainda no presente. Começou em um passado recente e que ainda está em progresso. Como nós vamos ver neste exemplo que eu tirei da apostila de vocês. Ou seja, eu não tenho gastado muito dinheiro em roupas ultimamente. Ou seja, é uma ação que está em progresso até o presente momento. Depois temos o seguinte exemplo. Have you visited your relatives in North Carolina lately? Você tem visitado seus parentes no norte da Carolina ultimamente? Depois temos I haven't gone to the movies lately. Eu não tenho ido ao cinema ultimamente. Percebam que nos três exemplos, a palavra lately veio no final das sentenças. E que ainda tem impactos no presente. Depois eu coloquei pay attention. Preste atenção. Os advérbios just, recently e lately não podem ser usados com um tempo específico. Ou seja, com um advérbio de tempo como today, two weeks ago, nowadays e outros. Ok? E eu deixo para vocês um homework da página 15, exercício 6. Na próxima aula, eu vou corrigir esse exercício. Espero que vocês tenham aprendido a diferença entre just, recently e lately. Bye, bye!